Em relação ao caso da morte do jovem Gabriel Tavares de Araújo Neto, baleado na última semana e que foi a óbito na última segunda-feira, o inquérito policial já está bastante avançado, inclusive com indícios a respeito da autoria. Ao que tudo leva a crer, não foi um crime de latrocínio, mas sim um crime de homicídio. Nós estamos investigando desde a data da ocorrência, trabalhando com duas hipóteses, seja de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ou do homicídio. E a linha de investigação preponderante é que se trata de um homicídio. Então nós esperamos aí nas próximas horas já apresentar os autores desse crime. A polícia já tem então informação a respeito dos autores desse crime? Nós estamos diligenciando na busca de mais informações, mas o que eu posso afirmar é que as investigações já estão bem adiantadas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto